Humildade Virtude de reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas E agir com simplicidade e modéstia Qualidade de não procurar se colocar acima de outras pessoas Nem querer mostrar-se superior a elas Sabe, as pessoas desejam poder E realmente não sabem o que é poder Está vendo? Elas realmente não sabem O que acompanha isso? O caminho para cima é para baixo Sempre Se você quer poder Veja quão humilde você pode ser Somente fuja De todos os pensamentos mundanos E humilhe-se diante de Deus E então você tem mais poder Do que o homem Que corre por todo o edifício E faz muito barulho Está vendo? Porque você foi capaz De conquistar a si mesmo E comprometer-se a Cristo Você está vendo? Humilhar-se diante dele Isso é verdadeiramente poder Você me mostre uma igreja Que seja humilde Verdadeiramente humilde Não uma arrogância Uma igreja Uma igreja Somente uma Igreja dócil E humilde Eu lhe mostrarei Uma igreja que tem o favor E o poder de Deus nela É isso mesmo Isso é o que se necessita Humildade Humilhando-nos diante de Deus Deixando Deus Simplesmente Te operar Através de nós Não tem que se fazer Muito barulho Algumas vezes Como o fazendeiro dizia Ele saia ao campo Com o seu carroção E toda vez Que dava um solavanco Fazia muito barulho E prosseguia adiante Porém Quando ele voltava Dava o mesmo solavanco E não fazia Absolutamente Nenhum barulho Porque estava carregado De boas coisas Assim que eu penso Que é mais ou menos Assim Está vendo Que nós Nos enchamos Com as boas coisas De Deus Afim de que o fruto Do Espírito Seja conhecido Através de nós Assim que ele Se referiu Tanto A 1 Coríntios 13 Ali E como que Ainda que eu desse O meu corpo Para ser queimado E tenha Todas estas coisas E não tenha Caridade Não é nada De nada Me aproveita Nós queremos Fazer isso Acima de todas As coisas É pelas nossas Almas individuais Que somos responsáveis Diante de Deus Está vendo É É você Indo ao céu Isto não é Se eu vou Ou ele vai É você Indo Está vendo E você Primeiro E você Tem que Escolher isto E vir Dócio Diante do Senhor E eu tenho Sempre descoberto Que o homem Que se humilha É o homem Que Deus exalta Quando você Toma uma pessoa Com o seu peito Inchado E sabe tudo E você Não pode Lhe dizer nada E ele É arrogante E Bem Essa Essa É a pessoa Que nunca Chega A lugar Nenhum Porém Tome aquela Pessoa Que se humilha E anda Docilmente Somente Pense Se dons São tão Grandes O que nós Chamamos Poder E Paulo Disse Ainda que Eu tivesse Fé Que eu Pudesse Mover Uma Montanha E não Tivesse Caridade Eu Nada Sou Pense Nisso E ainda Que nós Digamos Bem Ainda que Eu Entendesse Quem me Dera Conhecer A Bíblia Ainda que Eu Entendesse Todos os Mistérios De Deus Está vendo E Ainda que Todavia Eu Pudesse Entender E Não Tivesse Caridade Eu Nada Sou Ainda Eu Não Cheguei Em Parte Nenhuma Está Vendo A Coisa Importante É Amar A Deus E Se Humilhar Com Isso Acima De Tudo Amem A Deus E Amem Um Ao Outro Que Seja Humilde Com Deus E Perto Um Do Outro E Deus Abençoará Isso E É Difícil Dizer O Que Ele Fará Isso Mesmo Cada Peça Na Igreja Deve Trabalhar Juntamente E Você Deve Sustentar A Sua Parte De Forma Que Nós Vemos Em Que Tempo Nós Estamos Vivendo Pode Ser Que Estejamos Mais Perto Do Que Nós Pensamos Estar T Perto T T T T T T T T T Legenda Adriana Zanotto